Deseja aventuras fora da sua zona Sem medo de arriscar buscar uma paixão Pequenos detalhes que a definem bem Vem de bairro nó, mas quer algo além Ela quer ousadia no morro, só quer dançar Na laje hoje a noite ela é de se julgar Não tem frescura, seu batom ela deixa borrar Originópolis busca o seu lugar Gosta de passeios pela madrugada Com parceiro boa, dispersão fechada Não ligou se a saveiro tava tão baixada Só quer saber disso outros reais Ela é patrícia, mas busca coisas diferentes Às vezes na matina Com malícia só quer viver intensamente mina Tão bonita, atrai o tempo do de essa menina Adrenalina, fujo da rotina Sua opção não é casarão Prefere minha que te investe piscina em mansão Pois no final a felicidade não é vaidosa Roupa em bar de quebrada Diz que quer copão decidiu dispensa taças Cara de quem aprontou naquela madrugada Doite sem limite longe do fim de casa Todos copos secados vivendo assim Deseja aventuras fora da sua zona Sem medo de arriscar buscar uma paixão Pequenos detalhes que a definem bem Vem de bairro nobre, mas quer algo além Ela que é ousadia no morro só quer dançar Na laje hoje a noite ela é de se julgar Não tem frescura, seu batom é lá, deixa borrar Origem nobre, expusca o seu lugar Mostra de passeios pela madrugada Com parceiro, porra, de expressão fechada Funei doce a sá, veiro tava tão baixado Você quer saber de som alto e os gravando Tchau, tchau, tchau